Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar uma ajeitadinha aqui no meu óculos. Bom, hoje eu vou estar agora gravando o vídeo de um bolo pudim e eu vou gravar os bastidores, tá? Eu vou fazer um bolo pudim com massa de nescau e o pudim de leite ninho ou leite em pó da sua preferência. Então vocês vão ver aí algumas partes dos bastidores, falou? Então simbora lá. Agora, hoje é dia 23, 23 de janeiro de 2024. Agora são 10 horas e 5 minutos. Nós iremos ver também o tempo que demora para fazer uma gravação. Vou começar agora. Aí quando eu finalizar eu mostro para vocês certinho, tá bom? Então simbora lá. Bom gente, até agora eu não suei. Hoje o dia está um pouquinho mais fresco. Dentro de casa está um pouco abafado. Lá fora está o tempo nublado, tá? E está um pouquinho fresco. Eu não sei qual a temperatura. Vocês vão ver depois no final como que a gente soa. Tá? Está tendo... Está tendo não. Teve faxina aqui na casa da minha tia aqui, que é junto de casa. Ainda a gente está meio que organizando. Não tem umas coisas para cá, depois a gente vai levar para lá. Então eu vou pegar todos os ingredientes lá, vou colocar aqui, para depois ir separando. E é assim que a gente vai gravando, entendeu? Já tem a minha colinha aqui. Ó gente, aqui eu já separei tudo bonitinho. Aqui para o pudim de leitininho e aqui para o bolo de massa com nescau. Ou você pode usar o chocolate que você quiser. Meu celular está acabando a bateria, vou ter que dar uma carregada. Olha pessoal, agora são 15 para o meio dia, tá? E agora eu vou levar no meu forno em banho-maria. Aqui não tem água porque eu coloco no forno lá. Então depois eu volto para mostrar como que ele ficou, como que ele está. Depois eu volto para provar, tá? Eu já volto. Bom pessoal, voltando. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Olha como que eu estou suado, como que a gente fica gravando, ó. Ó. Dá uma olhada. Bom, agora são meio dia e 40 minutos, tá? Eu tirei o meu bolo do forno agora. Eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou esperar esfriar e vou levar para o freezer ou para a geladeira, tá? Deixa eu mostrar como que ficou o bolo. Olha o nosso bolo, gente. E agora eu vou levar para gelar, tá? Dá uma olhada. Bom pessoal, que hora que é agora, Jorge? Meia dia para as cordas, deve ser. Hã? Três e meia, né? Três e meia, né? Ah, tem aqui. Três e meia. Bom gente, agora é três e meia. E eu retirei do freezer agora. Aí vocês vão ver como que ficou. Beleza? Eu vou mostrar para vocês. Vou experimentar. Olha só pessoal, como que ficou. Olha só. Que maravilha, né? Eita, meu Deus do céu. Olha. Olha aí, gente. Nosso bolo. Olha aí. Meu Deus do céu. Agora é comer, né? Agora é hora de experimentar, né? Então vamos lá cortar? Então vamos lá. Aqui. Aqui. Tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Caiu aqui. Meu Deus. Pode vir, Joyce. Ó, gente. Aqui eu já tirei um pedaço. Agora eu vou experimentar para vocês aqui, ó. Ó. Três e meia. Comecei dez e cinco, né? Onze e cinco. Medir cinco. Meio e cinco. Duas e cinco. Três e cinco. Cinco horas e meia, mais ou menos. Ó. Muito bom. Muito bom. Um. 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 Obrigado.